Por falar sobre a febre ouro-puxo, a Secretaria Municipal de Saúde de Patinga está intensificando as ações de combate e investigação epidemiológica para prevenir a doença. E o Marcos Lessa vai falar detalhes. É Marcos, tem que prevenir mesmo, tem que combater, porque esse mosquito não é brinquedo não. Ô Nico, a prevenção é a palavra de ordem nesse momento para enfrentar aí essa nova endemia, né? Febre ouro-puxo. Aqui no município, várias ações de combate e prevenção a doenças já estão sendo realizadas. Entre essas ações, a gente pode destacar e os treinamentos que estão sendo realizados no município, voltados para os profissionais de saúde da rede municipal. O objetivo é orientá-los melhor, né? Para que eles possam ter um embasamento melhor sobre essa endemia que já se espalha por todo o estado. Já há casos registrados aqui no município, no município de Coronel Fabriciano, Timóteo, Joanésia e também Marliéria. A maioria desses casos aqui em Minas se concentra no Vale do Aço. No município de Patinga, os ACS, né? Que são os agentes de combate às endemias, estão visitando residências tanto na zona urbana quanto na zona rural. E qual que é o trabalho que eles vêm desenvolvendo? É orientar os moradores, né? Para tomar as medidas preventivas, o mesmo com o Aedes aegypti, que é o mosquito que é o transmissor aí da dengue, chikungunha e zika. Por falar, né? Nessas arboviroses, os sintomas são bem semelhantes, viu? Os sintomas são bem semelhantes às arboviroses, que é dor de cabeça, dor no corpo e também febre. Portanto, os infectologistas e demais profissionais de saúde orientam para usar repelentes e também usar calças. Se caso as pessoas forem circular aí nas áreas de matas, tomar muito cuidado para evitar aí a picada do mosquito, que é conhecido como um mosquito borrachudo, né? Que é o principal transmissor aí da nova endemia, que é essa febre poropúxinico. Corrida estranha, né? Atenção a você aí, viu, Marcos? A todos aí do Vale do Aço, né? É, misericórdia, né? Esse mosquitinho sem vergonha, né? Lembra dele, Bibiano, quando você era pequeno? Ele era muito em roça, né, que tinha ele, né? Tem ainda, né? Chamado de borrachudo. O nome dele é o pó. Lá em São Paulo ele chama de mosquito porva. É esse mosquito grosquero.